Olá, Fabrício Assine aqui de novo para bater um papo com vocês sobre uma das unidades mais elementares de um corpo humano, que são as células. 75 trilhões de células em média num corpo humano, cada uma delas com as suas especializações. Um neurônio com seus dendritos, uma célula intestinal, um enterócito com as suas velocidades e microvelocidades. Cada uma das células especializou-se para cumprir uma função que vai ser fundamental para o bom funcionamento daquele órgão e daquele sistema onde ela esteja localizada. Porém, o objetivo desse vídeo não é falar de especializações de células. O objetivo desse vídeo, que tem que ficar claro para você a partir de agora, o objetivo desse vídeo é que a gente entenda que toda célula tem organelas que são muito parecidas e essas organelas dão aquele funcionamento celular mais elementar. E é muitas vezes sobre o funcionamento ou o mau funcionamento dessas organelas que nós acharemos os sintomas de um paciente, que nós acharemos o local de ação de um medicamento e é lá que muitas vezes estarão as perguntas que nós precisaremos responder durante a anamnese ou durante a investigação de um determinado caso clínico. Então, vamos olhar para a figura para que a gente possa começar a conversar. Antes de tudo, deixa eu dizer uma frase para vocês. Não existe nada difícil. Só existe aquilo que você não está preparado para aprender naquele momento. E essa preparação envolve conhecer coisas simples. Então, esse é um dos vídeos onde nós vamos conhecer coisas simples. Organelas que a gente estuda, sem dúvida alguma, em determinado momento da nossa vida escolar. Muitos antes de chegar na própria faculdade. Então, conversando aqui, vamos lá. Bem básico. Primeiro de tudo, membrana. Lembra? Membrana lipoproteica. O que eu quero chamar a atenção de vocês é que além dessa membrana citoplasmática, nós temos membrana delimitando uma mitocôndria. Nós temos membrana delimitando um retículo. Seja um retículo rugoso, seja um retículo liso. Uma membrana delimitando um núcleo. Então, a palavra-chave quando a gente for falar membrana, ou sempre que a gente pensar em membrana, é a palavra delimita. É uma membrana que delimita, que separa o líquido intra do líquido extracelular. É uma membrana que delimita e diz, olha, isto é uma mitocôndria, isto é um retículo, isto é um núcleo. Depois, uma outra organela que eu quero conversar com vocês agora, aproveitando o que eu já citei ainda há pouquinho, está aqui em amarelo para nós. Mitocôndria. Poxa, toda disciplina de bioquímica quase é dada dentro da mitocôndria. Ciclo de Krebs, fosforilação oxidativa, processo de síntese de ATP acontecendo na mitocôndria. Então, se é para atrelar uma palavra mitocôndria, a palavra é respiração celular. A síntese de ATP dentro dessa organela incrível chamada mitocôndria. Depois, uma outra organela que tem que ser conversada, que é o núcleo. Só que aí eu quero quebrar da cabeça de vocês o fato de achar que o núcleo é útil somente durante a reprodução celular. Então, o núcleo, ele é importantíssimo durante a reprodução celular, lógico. Mas eu quero chamar a atenção de vocês para o papel do núcleo como grande local de expressão de RNA mensageiro para síntese proteica. Para! Não estou aqui para complicar, eu estou aqui para explicar. Lembra? Nós temos a fita de DNA lá dentro do núcleo. E essa fita de DNA tem os vários genes. E quando esse gene sofre o processo de transcrição, desculpa, o processo de transcrição, ele forma o RNA mensageiro. Que sai de dentro desse núcleo aqui e leva esse RNA mensageiro, então, para um ribossomo. Está vendo esses pequenos pontinhos rosas aqui? São os ribossomos, esses pontinhos rosas. E lá no ribossomo vai acontecer o quê? Lá no ribossomo vai acontecer o processo de tradução. Ou seja, eu vou fazer uma proteína. Então, para que a gente não está aqui para complicar. Membrana, delimita. Mitocôndria, respiração celular. Núcleo, expressão do RNA mensageiro, para que no ribossomo aconteça a síntese proteica. Síntese de proteínas. E depois as várias outras organelas. Nós temos aqui, sendo mostrada para nós, os vários retículos, que muitas vezes irão dobrar aquela proteína e depois empacotar essa proteína, para que ela possa ser transportada até a membrana, para que ela vire um canal, um transportador. E as várias organelas. O que eu quero pedir para você é, se você está em uma fase avançada da graduação, se você está no começo da graduação, chame por responsabilidade saber certos conhecimentos básicos. Então, é fundamental que você ouça em uma palestra a palavra ribossomo e saiba que é aquela organela associada à síntese proteica. Que você ouça em uma palestra a palavra expressão de RNA mensageiro e saiba que isso acontece no núcleo. Que você ouça a mitocôndria e entenda que ela é o local da respiração celular, da síntese do ATP. Que você entenda que membranas estão presentes além da membrana citoplasmática, estão presentes também na mitocôndria, no núcleo e assim por diante. Dessa maneira, se eu puder agora me concentrar e traduzir esses minutos de conversa num parágrafo que tenha começo, meio e fim, eu diria para você que o objetivo desse vídeo foi conversar com você sobre célula. Célula. Estimular a entender que embora cada uma das 75 trilhões de células desse corpo tenham as suas especializações, todas elas têm organelas que você aprendeu lá na biologia celular. E que se você está querendo aprender fisiologia direito, membrana citoplasmática, mitocôndria, ribossomo, núcleo, DNA, RNA mensageiro, todos esses nomes, eles têm que passar fluidos pela sua cabeça. E consequentemente, tudo que está por vir acaba ficando muito fácil também. Então vamos lá, membrana delimita, mitocôndria, respiração celular, núcleo, expressão de RNA mensageiro, para que o ribossomo possa fazer a síntese proteica. Proteína que será enovelada em um retículo e empacotada num retículo liso, e consequentemente será transportada até uma membrana para que ela possa se comportar como um canal, como um receptor e assim por diante. Fiquem bem, um abraço, até uma próxima, tudo de bom, tchau! Música 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 Música